E aí jovens, aqui é quem vos fala, seu idiota, o Preceptor, e estamos aqui com mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands Co-op com Mr. Biel. Fala aí Biel. E aí galerinha, beleza? Aqui falamos Biel, e nós estamos trazendo aqui de novo Ghost Recon, um jogo muito bom, que eu recomendo muito para vocês. Ah, então, nós vamos fazer uma missão aqui, né? Então vamos lá? Vamos, deixa eu só ver se eu peguei o meu... Opa, peguei a arma errada aqui, já, peraí, deixa eu só pegar a minha arma aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, galerinha, nós estamos com dificuldade de, tipo, de saber como que troca a granada. Se alguém aí que já é Ghost Recon e assiste os nossos vídeos, por favor, fale pra gente, tipo, como que troca a granada, Porque aí nós conseguimos só trocar a granada flag. Se alguém poder aí falar quanto que troca, nós vamos ficar bem felizes com o que falar. Isso mesmo. Escrevam aí na descrição do vídeo. Você tá sem moto? Isso. Ah, então peguei essa daqui só com fumaça, vai. Bora. Moto é mais rápido, né? É só tanto fumaça, combina comigo, sabia? Por quê? Porque eu sempre faço a mesma coisa que eu soltaria fumaça. Ah... Destrua... O depósito... Opa! Ixi! Morri já? Já? Cai da moto. Parabéns! Socorro! Ai, cadê? Ai, meu Deus! Tá chegando! Olha o herói chegando! Ai! Me ajudei meu herói. Ai! Cheguei! Nossa, eu não consigo passar! Ah, tá. Agora que eu venho aqui. Deixa eu pensar, eu ajudo? Ah, vamos, já vai. Eu não quero. O que aconteceu? Parece que um carro passou em cima de nós. Ah. Não. Bom, eu... Ixi. Mas Deus, eu tava... Tava pra ver. Eu usei a visão noturna. Perdi meu carro. Pegar um aqui. Vamos. Beleza. Parece que eu tô peidando. Se na visão noturna. Bora. Minha moto tá peidando. Tá quase chegando, ó. Puta que pariu! Não, não acredito, cara. Meu carro tombou. Ah, você tombou. É pra onde mesmo? É pra lá? É. Que confuso! Ué, você não se juntou à missão, não? Eu me juntei, mas é... Ah, tá. Porque eu já cheguei. É, já chegou. E já tá perto dos bandidos aí. Cuidado. Solta um drone. Solta um drone. Não, pera aí. Solta um drone em cima. Tá pra lá, ó. Acerta. Tá pra lá, ó. Caramba, tá cheio, hein, de bandido aqui, hein. Eu já entendi, já acerto eu tô pra lá. Ixi, já fui visto, já. Caramba. Eu fiz esperto. Um sniper já me viu. Entendo você. Ok. Saúde! Não, mas é porque os caras estavam espaçados. Eu tô arrumado, cara. Ah. Pessoal, só pra reforçar, vai deixando o like aí pra fortalecer o vídeo. Assim vocês ajudam a gente pra caramba, hein. É, compartilhando também os vídeos. Isso. E se você quiser ver a visão do Biel, pode ir no canal dele. E se estiver no dele, vem no meu pra ver a minha visão. A descrição dos dois canais vai estar na descrição desse vídeo. Aliás, o link da descrição... O link dos canais... Vou ler tudo. Desse um barração de todos. Ah, tá. Tá de noite ainda, mas a gente tá perto. Vamos lá. 350. Poucos metros. Ah, tá. Parece... Ah, tá. É que quando entra na zona, o coisa... O drone tá no céu. O seu drone tem visão? Tem visão de... Sim, visão noturna tem. Noturna tem. Ó o bandido aqui, ó o sniper aqui, ó. Agora sim, agora sim, esse cara não vai pegar a gente surpreso, né. Outro sniper. Cara, tem uns caras perto... Perto da gente. Não, não é perto não, é que tem uma caverna. Ah, tá. Está lá dentro. Aham. Tem dois snipes bem aqui já, ó. Sim. Eu pego o da... O da... Direito e pego o da esquerda, viu? Marca aí, marca ele, marca ele. Tá. Eu tô olhando o controle ainda. Tá. Esse. Um. Eu vou pegar o... Dois. Eu mato um, você mato dois? Uhum. Peraí, só deixa eu chegar mais perto. Peraí. Mas eu acho que eles estão longe, não tem nada. Se a gente não conseguir... Pode matar, vai? Pode. Pode matar? Peraí. Matei. Deu. Opa. Quem me viu? Ah, tem um cara lá na pontinha lá, ó. Eu vi um carinha ali, ó. Dá pra atirar nele. Posso atirar? É meu sniper lá na ponta. Já era. Foi o que eu matei não, né? Ah, tem outros? Você consegue acertar ele de boa? Consigo. É esse aqui, ó? Ah, eu vou marcar o qual. É esse? É aquele ali, ó. É esse que eu matei? Desculpa. Que legal, hein? Foi mal. Ô, joga o drone de novo. Tem mais um. Peraí, tem mais um por aqui, ó. Ali, ó. Achei. É, tem uma caverna mesmo. Acho que por aqui já acabou, né? Agora eu só tenho lá dentro da caverna, né? É. Beleza. É que eu tô com medo aqui de descer. Olha pra cima. Eu tô em cima da caverna. Olha, ó. Tem um cara, aquele cara ali, ó. Será que dá pra matar? Ninguém vai ver. Pode, ali, ó. Posso matar? Hum? Pode. Posso matar? Pode. Beleza. Deu. Descer. Tamo bem. Tem embaixo de mim. É, eu tô com medo. Eles tá dentro da caverna. Eu tô com medo de ter mais bandido aqui escondido. Deixa eu jogar mais um drone aqui. Ó, isso tá em suspeita, hein? Tá em alerta. Eles não sabem. Eles não viram, nós. Ó, eu tô te vendo. Dobre ela. Olha você também. Opa. O resto tá lá, lá pra dentro. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó meu drone pertinho de si ali. Ó meu drone aí, ó. Você tá com o controle. Ah, olha o que é isso. Você tá com o controle na mão. Cadê o seu drone? Eu tô vendo o seu drone. Ah, tá. Agora tá no meu drone. Ah, você passou por dentro de mim. Deixa eu ver. Olha o controle. Oh, tá bom, né? Vamos matar esses bandido logo. Eu vou ficar brincando aqui. Cara, eu quero ver você. Temos um trabalho. Sério. Oh, ele aqui, ó. Acho que dá pra matar o que tava em cima de mim. Que de baixo de mim. Dá pra matar esse aqui, ó. Dá pra matar ele. Dá pra matar. Boa. Não. Ah, não. Você não matou? Errei, cara. Ah, não. Eu pulei aqui sem querer. Ih, helicóptero, cara. Deixa eu pegar minha arma boa. Para de roubar o helicóptero. Vem aqui comigo. Tô dando a caverna. Deixa eu derrubar esse helicóptero logo. E outro estoque de cocaína adiante. Você sabe o que fazer. Vamos, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai cair em cima de mim. Quase que caiu em cima de mim. Cabernet, ajuda aí. Uhum. Tem uns caras vindo em cima de mim. Tá aqui também. Tem. Tem um saindo com um caminhão. Pode deixar embora. A gente tem que destruir o depósito de cocaína. O que foi que você quis dizer? Eu tô morrendo. Você já tá lá dentro? Uhum. Tem uma fumaça aqui, ó. Tem um cara aqui. Olha ali, acho. Já viu. É isso. Vamos, 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 vamos. Vamos só que mais um lá dentro. Granada, toma cuidado. Granada, convenheta a colher osso. Taca o meu céu agora. Granada. Granada. Cuidado. Tem um aqui. Tem mais um aqui. Você sei. Ah, vou pegar a mani... Ih, acabou a minha granada. É só pegar aqui a manição. Deixa eu pegar. Cuidado. Granada, toma isso. Uhum. Joguei isso em frente de mim. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gabriel, eu não acredito. Eu não acredito. Você matou mais dois. Eu não acredito. Eu não acredito. Você matou mais dois. Eu não acredito. Mas eu tentei correr, não dava mais. Você me tampou. Não dava pra eu correr. Ahn? Eu fiz o quê? Você me tampou. Não, pois é. Um tampou o outro. Um tampou o outro, cara. Ué, peraí. Ué. Ué, concluiu. Ué. Vamos ir atrás do Paul do Bution. Espera. O Paul do Bution teve bastante atividade durante os ataques. A adicividade triangulou a posição de mim. Uma casa errante... Faltou um. Levem ele pro pé. Eu mesma vou tentar um... Não, Gabriel. Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde. Vou pegar o carro deles. Diga aí. Ué, dos policiais. Não, calma aí. Calma aí. Tive a sequência agora. Espera aí. A gente concluiu, viu? A gente concluiu. Concluiu. Beleza, agora vamos pegar um chefe. Ah, que eu não entendi. Não pode ser baixado em concluído. Eu também pensei que não. Faltou um. Espera aí, vamos ter um triângulo. Espera aí, agora fica silenciado. Deixa eu te dar uma... Ó. Se o nosso cara estiver lá, pegue-o e traga-o para mim. Beleza. Você tem um... Arraixa um carro aí. Arraixa um carro? É, peraí. Espera aí, você já se juntou a mim? Você já se juntou a mim? Já, eu acho. Junja, não. Eita. Vou sair de novo, vai. Põe aí de novo. Tá, peraí. Temos a localização provável do Butchon. Juntar. Aí, agora sim. Juntar. Ué! O bot pegou meu ca... Ah, não, pegou não. Suspe-se, o bot tinha pegado meu carro. Opa. Você já tá aí? Só que não é nessa missão, não. Agora é lá na frente, viu? Agora é para a gente pegar o... Vá até a casa do Butchon. É para a gente pegar o Vá até a casa do Butchon. Vai. Desculpa. Eu tô indo de a pé. Vem, vem cá. Me alcança pra me dar uma carona. Cadê você? Hã? Uhul, tô chegando. Uhul! Caramba, você é igual um doido. Dá um tiro, não sei. Não! Vem. Bora. Não, precisa que você me atropelar. Bora. Vai, aí. Ah, mas tem civil na frente. Como é? É ruim mirar a área do carro, né? Aham. Cuidado! Meu Deus, eu se viu! Eu matei! Não sei não. Foi sem... Foi sem querer. Mas não encostou. Vai até a casa do Butchon. Vai até a casa do Butchon. Ah não! Ah não! Ah não! TPM! 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 Cuidado! Olha pra trás! Pra trás! Não, deixa esses pênis pra lá. Aí tá bom, tá bom, tá bom. Pare aí. Meu Deus, você se jogou! Pra que isso? Só pra fazer bonito. Vai, solta o drone agora. Eu quero ver os dois mexendo. Eu vi agora os dois mexendo no controle remoto. Tô vendo um pequeno grupo de alvos. Tem muitos bandidos aqui, hein? Vamos marcar tudo, hein? Por favor. Tô vendo um pequeno grupo de alvos. Amei. Quero, mano. Não tô vendo ninguém. Pera aí. O que é isso? A alcançar. Nós temos que alcançar isso daqui. Tá bom. É, eu fui o meu bandido também. Tô marcando um monte de gente aqui. Primeiro? Vai, Gabriel. Onde você tá? Marquei trocentos. Só falta um pouquinho agora. Cara, mas tem gente aqui, hein? Deus, não é lio. Vai. Isso, deu só pra... Ai, quase. Quase vou entrar no drone sem querer. Cara, mas tem um bandido pra caralho. Falta um, falta um, falta um. Ó, a casa dele é essa aqui, ó. Eu não sei qual que você tá falando que é. Cara, mas tem bandido pra caralho. Beleza, vamos começar, né? Fazer o link. Cara, mas não tô achando o último. Tem mais um. Hein, Gabriel, vem por aqui, ó. Deixa, deixa. Ó o alarme. Tem alarme? Parece que tem aquilo ali. Ó, onde tem alarme? Tem. Tem? Então, a primeira coisa é destruir o alarme, peraí. Onde é que você viu o alarme? Ah, tá. Já vi, beleza. Beleza. Tem um cara vindo pra cá. Tem um cara vindo pra cá. Ah, não. Ele ia sair. Deixa eu destruir o alarme de longe, peraí. Aqui, ó. Daqui, ó. Eu sou fodão. Sou sniper fodão. Ó, tem dois ali, ó. Depois eu e eu vou se matar. Pronto, alarme suí. Eu li, eu to li. Deixa eu matar um sniper. Depois eu e eu vou se matar aqueles ali, ó. Eu vou matar aqueles ali, ó. Deixa eu matar aqueles. Ai, que susto! É um sizinho, que susto. Hein, ó... Ó, qual que você quer matar? Não, tenta não errar tiro, hein. Viu? Mas, ah, mas... É que tem dois ali. Se você matar um, eu ia matar um. Ó, vou matar um aqui agora. Ai, só mata os que você achar que tá seguro, viu? É, então tem dois aqui. É só você fazer assim, ó. Olha pelo mapa, vê quem que tá mais perto de você. Opa! Quase! Ele te viu? Não. Oh, vem cá. Me ajuda a conseguir matar esses daqui, ó. Ih, só tanto aqui, cara. Eu vou mais aqui. Tá vendo aqueles dois ali, ó, que eu marquei? Sei. Vou lá, então, vamos. Eles tão sozinhos. Que é por aqui, ó, vem por aqui, ó. Ai, eu matou... Matou, você matou um. Não, mas tem um, você marcou um, que tá dentro da casa. Esse tem que eu matar agora, não. E o dois? Os dois tão não, hein? Mas só os dois tão dentro dessa casa. O que você fez? Ah, não, cara, errei, desculpa. Ah, não. Fudeu? Será que eles viram? Nossa, ameaça direta. Não, suspeita. Suspeita. Esconde, esconde. Ih, já era, caderno encontrado. Agora é... Já pode, agora pode chamar. Pode chamar, o Sabeld. Ei, os rebeldes vieram aqui nos ajudar. Isso. Eu vou chamar também, chamar a distração. Eles também matam com a distração. Os rebeldes estão chamando a atenção deles. Ixi, quem, 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 quem tá vendo nós? Tem um sniper lá em cima. Ixi, tem um monte de bandido vindo, Gabriel. Gabriel, você tá aí? Cuidado, amor. Ai, tá ali. Aqui, atirando você? Toma. Ai, caiu, caiu. Caiu. Eu não tinha chamado. Eu chamei a realidade, eles não vêm. Pera aí. Opa. Esse que é, esse que é o ruim, tipo, mata um, todo mundo já viu. É. Nossa! Cadê o cara que tá perto de você? Você não consegue chamar os rebeldes, não? Não. Tem mais alguém perto de você aí? Vou te ajudar. Deixa eu ver. Tem... Tem um cara ali, ó. Tem um cara. Deixa, deixa, deixa. Não, só não morre. Cuidado, granada, granada. Corre, corre, corre. Sai. Tem dois rebeldes divinos. Tem dois rebeldes, olha lá. Tem dois rebeldes ali. Eu quero ir em cima, tem muito... Tem dois caras perto de você. Não, não vem, não, não vem, não, vem, não. Pode vir, não, não, não. Eu já tô com cinco, quatro, três, dois, um. Beleza. É porque quando usa a sua opção, você tem que esperar, né? Pra usar de novo, entendeu? Uhum. Ixi, o Sinal tá me acertando daqui, cara. Caramba. Onde você tá aí? Não tô passando, não. Tá bom, tá vendo aí? Não, não, não precisa explicar. Batei. Acabando. Ai, granada, 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 ai. Mas não, não, pai, faz isso. Caramba, vou morrer. Não morre não, Gabriel. Não, 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 eu não posso morrer. Não morre, não morre. Eu vou correr daqui, eu vou correr, eu vou correr. Corre. Se você não conseguir me salvar, corre. Não vem me salvar não, que tem um cara mirando em mim aqui. Tem um cara mirando em mim. Tem dois. Fica longe, esconde, se protege. Quarenta segundos ainda. Tem um monte de gente que tá ao mais redor aqui. Tem que proteger. Eles estão indo atrás de você. Parece que eles não sabem onde é que você tá, parece. Eu já tô vendo dois. Não tenta matar não, se você morre. Ah não, tem um helicóptero aqui. Passou em cima do seu helicóptero. O que aconteceu? Você protege, não morre não, cara. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Pronto. Tô chegando. A granada, a granada, a granada, a granada, a granada. Matei. Vai, vamos, 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 só tem um agora, eu acho. Não tem mais, mas tem dois, eu acho. Tô indo, chegando. Não tem policial aqui. Os policiais desceram. Que desgrama, quem me viu? Da onde? Eu não tô vendo ninguém, porque tem fumaça. Eu não consigo... Cara, tem policia aqui também. Pô, batido. Peguei um suprimento aqui. Ah... Cara, tá chegando a polícia. Eita, me atirando! Morreu. Tô lascado. Foge. Tem bandido aqui. Tem polícia também, cara. Tem bandido aqui. Tem polícia perto de mim. Não vem, não vem. Esses policial aqui é canseiro pra matar. Ó, eles vêm embora, ó. Nossa, tem polícia. Tem duas polícia perto de mim. Agora, uma sai, uma... Mas, ela ainda tá perto de mim, mas. Não vem. Não precisa, eu tô te vendo ali. Tô. Droga, não viu. Aguenta só mais um pouco. Dez segundos só. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Vai, apareceu. Aí, apareceu. Poxa, eu tenho que carregar. Mas, né, eu estava pertinho. Ei, tô aqui. Deixa eu marcar. Entendi. Opa. Vai, vai, vai. Vai ter polícia perto. Deixa eu marcar. Onde é que a gente tem que ir? Oixo, perto. A gente tem que ir nessa casa aqui, ó. Para, Miguel! Os policiales estão andando aqui ainda, cuidado, viu? Ah, eles estão indo embora. Pega um carro, deixa eu ver. Cuidado, Gabriel, eu estou vendo você passar aí perto deles. Eu vi ali, eu vi ali, eu vi ali. Eu posso matar um? Ó, eles vão embora, eles vão embora. Eu estou olhando ele. Eu estou vendo ele, eu estou vendo ele, gente. Ai! O que aconteceu? Ah, eles estão guerreando, deixa eles se matarem. Tá, então, vamos, 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 vamos. Vamos para casa. Isso, vamos lá para casa, para aquela casa. Deixa eles ganharem tempo. Tem um cara aqui. Se a gente está procurando a maior casa da cidade, eu acho que encontramos. Vamos dar um oi. Mas onde que ele está? Eu estou aqui, dentro da casa. Você está dentro da casa? Basculha a casa. É para basculhar a casa, Dani. Ah, eu vou mudar de cima. Você está dentro da casa? Aham. Olha, você tem alguma coisa. Basculha a casa, Dani. Basculha a casa, então tá. Vamos basculhar até achar alguma coisa. Achei. Achei. O que? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Achei, vem cá, vem cá. Tem. Essa mulher aqui, ó. Ah, você achou isso. Interroga a pessoa da casa. Vou interrogar. Ah, você vai interrogar? Safado. Ah, foi mal. Não, não pode interrogar. Não, interroga. Não, pode pegar. Não mata, não. Não, interroga. Deixa eu interrogar, então. Vou interrogar. Ah, não. Vai. Vai, triângue. Vai, pega aí. Coitada. Ó. Vai. Sabemos que ele mora aqui. Antônio? Eu não sei onde ele está. Pera aí, pera aí. Está vendo? Tá vendo? Antônio está doente. Doente com onde? Pinte puto louco. Ele pegou as mulheres da vila. Todas elas. Não sei o que ele está fazendo com elas. Onde ele está agora? Se eu te contar, o que você vai fazer? Nada ruim. Prometo. Só queremos dar a ajuda que ele precisa. Ele não fica muito em um lugar. Sempre se mudando. Posso te dar a agenda dele. Ó. Pronto. Deixa eu ver. Captura e Antônio. Ela é bandida. Mata ela. Matou? Ela é bandida. Você matou ela. Ela não podia matar, não. Podia. Ela era bandida. Missão fracassada. Você não viu? Alvo morto. Mãe. Ela era bandida. Eu também pensei que podia. Eu pensei que podia matar. Então. Mas tipo. Nós já pegamos o que nós queríamos. Não. Mas você viu lá. Captura e Antônio. Agora eu não sei. Acho que tem que levar ela também. Caramba. Caramba. Se for. Vai ser difícil sair para onde lá. Caramba. Mas ó. Foi bom. Nós vamos. Tentar de novo. Só que sem chamar a polícia dessa vez. Será que vai estar tudo de novo lá? Vai estar, né? Será? Vamos lá de novo. Vem ter uma criança. Eu tô carregando. É a primeira vez que eu vejo uma criança? Nossa! Tá vendo? Eu nunca vi uma criança. Isso aqui é atualização. Tá vendo? Não atira não. Tá vendo? Caramba. Aí criança. Tudo bem? Eu nunca vi uma criança. Caramba. Cara, eu é mais alto. Ela bugou em mim. Peraí. 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 O problema dele é que ele usa demais. Mas deixa ele saber que vamos ajudar muito. Você pode dizer quando a gente trouxe ele? Ah, não fracassou não. Ele enviou o arquivo do Antônio. Apareceu um vídeo para você assistir? Apareceu. Então, vamos apertar o X. 3, 2, 1, já. Então, nós assistimos junto. Antônio. Toda semana, mais de 6 toneladas de pó passam para o morroconho. É um ponto de trânsito, onde cargas são protegidas e aguardam exportação para o Brasil, Estados Unidos e Europa. Gostou até o Brasil? O chefe. Seu trabalho é proteger toda aquela coca. O fato é que está cercado de cocaína o dia todo é um trabalho bem estressante. Como um gordinho no comando da fábrica de açúcar. E a gente sabe o que acontece quando você come muito açúcar. Será que apodrece? Você para de usar telefones. Para de confiar no seu pessoal. Para de voltar para casa para esposa. Até para de dizer para todo mundo quando as cargas chegam, até o momento de chegarem. Quando se trata de transporte de coca, Antônio é um túmulo. E eu quero abrir esse filho da puta. Nossa. Beleza. Então vamos lá. Aí foi e começou a aparecer um monte de cofre. Olha só, criança. Não sai daqui, né? Vai para a escola, menina. Você está com essa mochilinha aí. A sua mãe era... Não, tadinha. Eu não quero acertar ela. É que ela tem que ir para a escola, vai. Isso não vai ficar atrasada. Vai ficar nos alterados. Vamos embora, vamos embora. Isso, menina. Vamos embora, Biel. Para de atentar. Olha, tem criança. Meu Deus, tem muita criança aqui. Isso aqui não tinha, não. Foi a atualização. As crianças? É, as crianças. O cara está andando. Sim. Sim. Eu vou nadar. Gabriel, vamos tentar pegar um carro. Para nós dois irmos juntos. Porque ele deve estar de carro. Aí vai ter que tirar em algum lugar dele lá. Pneio, algum tipo assim. Vamos tentar achar um carro. Mais um carro bom. Porque esses carros que você pede... Não, pede um carro lá para os rebeldes, vai. Tchau, será que ele vai... Ah, eu não consigo pedir porque eu estou na água. É muito bom ficar na água. Sério? Espera aí, vai. Vai naquela... Na ele aí, quando eu chegar na superfície, eu vou pedir. E quantos eu vou indo atrás dele? Para não perder. Agora eu vou pedir um carro. Ah, não. Mentira. O que? Vou lá, não. Eu tinha atravessado o lago. Aí eles vieram o carro do outro lado do lago. Esse é meio de uns... Uns caras... O serviço dele é uma porcaria. É ruim de serviços, cara. Ixi, é um comboio. Bem limpo, cara. Não quero comboio agora, não. Para trás, luma de down. Vou ter que ficar. Agora eu indo de a pé. Só para eles, pode ter tiroteio por todos os lados. Mas uma agricultura ainda tem que trabalhar. Gabriel, desenrola. Ixi, eu caí. Eu tô de a pé. Você tá de a pé, cara. É, os coisas após o carro... Os lugares... No outro lugar. Após o... O carro do lado do rio. Eu já tô quase chegando aqui no carro. Eu também. Ué, você não tá de a pé? Tô. Ué, você tá de a pé? Vem, o cara tá com uma Lamborghini. Pera aí, pera aí. Então, então, eu vou... Eu vou parar esse carro aqui pra nós, ó. Vem, 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 vem. Tô chegando aí. Vem, 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 vem. Pera aí, eu tô chegando. Vem, 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 vem. Ah, tô cansado. Anda louco, cara. Que você mole. Não é minha culpa que eu tô cansado. Corre. Pronto. Não, não atira em ninguém, não. Segura assim, é sarro. Eu vou ficar apanhado aqui, ó. Tô cansado. Ai. Ah, não. Eu vou tentar atirar o pneu. Não, não, ainda não. Pera aí, vamos... Olha, pera aí, pera aí. Atira o pneu. No pneu. Ah, você... Foi difícil. Ó, não mata, viu? A gente tem que pegar ele, ó. Capture. Atira, atira, atira. Atirei, eu acho. Acho que eu... Eu acho que eu acertou o pneu. Atira, atira. Lata ele parar. Carrega. É muito ruim a gente ficar mirando do carro. Cuidado que você viu. Esse carro corre pra caralho. É Lamborghini, né? Ah. Ah, legal. Caramba. Atira, Biel. É difícil demais ficar mirando. Aí, porra, agora atira, vai, atira. O carro... O carro já tá sozinha com a fumaça. Ai! Ai... Meu Deus, batendo assim não dá pra atirar, não. Desculpa aí. É muito difícil. Aí, agora atira, 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 atira. Ai, você tem que recarregar. Isso, tá quase. Tira mais. Acabou a minha munição. Meu Deus. Vou te encontrar. Caramba. Agora vai ser o mais difícil. Acertei. Vou pegar a minha pistola. Caiu. Deixa eu pegar ela. Agora deixa eu interrogar. Se me interrogar a outra... Não, pera aí. Ah, não, pera aí. Que desgrama eu entrei nesse carro aqui. Não, pega ele. Você tem que pegar ele. Traz ele, coloque ele no carro. Ai. Coloca. Vou colocar. Entra agora, entra. Isso, garoto. Extraia. Antônio, para o Mokujo. Eu preciso de munição. Não tenho munição. Não, calma. É só extração. Acho que não... Estraia. Eu preciso de munição. Estraia. Estraia. Espera, espera. Antônio. Está falando. Sim, é claro. Arrua o bendejo. Está ouvindo? O mesmo para você. Aham. Mesmo que você encontre o polvo, não quer dizer que pode ficar com ele. Eu tenho um mi-player e eles carregam menos, e eles vão dar a vida por eles. Isso é bom, porque eu tô pronto pra matá-los por isso. Ui, escatabrada. Não é distrair não, é extrair. É extrair, é. Nós temos que olhar até mojocoio. É, eu já fiz umas missões igual a essa. Ih, tem um comboio aqui. Não, ele esquece, se escombrou. E eu não consegui. Ih, show, passar na frente dele. Nós estamos com a missão dentro da caminhonete, cara. Não pode se envolver em outra. Aqui, ó. Qualquer coisa, se ele desobedecer, ó, cadê ele? Ah, não tem como atirar ele, não. Ah, não. Parabéns! Por favor, ainda bem. Eu saí aqui. Não, não. Ah, não, não. Vamos pegar outro, aqui não vai dar pra passar, não. Vai, aqui, ó. Vem cá, vem, 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 vem. Vou ficar vigiando ele aqui, ó. Vou ficar aqui. Ah! Não, não, tem que ser por aqui mesmo. Fica parado! Fica parado! Vai. Fica parado! ali ó, saiba aqui, ó, onde eu tô apontando. A Ubisoft não vai pensar que eu vou dar a volta na cidade inteira, né? Não é. Deu isso que a manetinha é boa. Nossa, é quatro caveirinhas. Não é que eu achei... Mentira! Por quê? Tem um coisa lá, como que é? O I-Five, o I-Five, o I-Five, é ponto de encontro. É... Pertinho. É? Aqui, ó. Chegamos. Não, não estou pegando. Isso aqui é ele. Pode ir, pode ir. Leva. A casa lá, na casa. Extrai. Isso, vamos escutar agora. Não, não estou pegando. É um prazer. Ha, veja lá, mergavadinho. Pare de flintar sua morte. Que porra é essa? Não. Não soube da notícia? Notícia sobre o quê? Sua morte. Parece que foi overdose. Você quer que eu... Caramba. Caramba. De um jeito de outro. Caramba. Tá forçando ele. É, mas ele gosta, né? Uhum. Eu te mantei parado. É. Quer matar ele. Então tu já. Nossa. Tu vai morrer, ué. Caramba, olha o que que nós fez com ele. Eu, hein. Posso. Meu coração. Parece que vai explodir. Por favor. Esse é o objetivo. Agora limpe seu trato. Por favor. Ha. Perceptor. Oi. O som do meu jogo está baixo. Eu também. Vou aumentar lá. Vou aumentar. Pera aí. Pera aí. Espera acabar essa piquetina. Espera dar a missão concluída aí. Segundo o chefão. Espera aí. Nomad, acabei de interrogar o Antonio. Espera. Deu. Capturado. Espera. Ele falou tudo. Estoque principal e armazém de trânsito. Todos os gramas da província. Acho que pode haver algumas mudanças na gerência do Santa Blanca. Se quer queimar todo o estoque do Antonio, vá em frente. Mas se quer procurar para um clima melhor, pode deixar que outra pessoa queime. Aquela coca não vai educar nem tudo. Entendido. Se a gente ficar por aqui, vamos enviar sinais de fumaça. Beleza. É, acho que esse vídeo tá bom, né, Biel? Vamos encerrar por aqui? Também acho. E continuamos no próximo vídeo. Falei, Biel. Sim. É isso mesmo, galerinha. Relembrando, né? Se inscreve nos dois canais, dá like nos dois canais. Dê comentário nos dois canais. E o principal... É, peraí. 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 Ei, ei. Eu preciso que você se acalme e fale devagar. Eles vão saber que eu falei com você. Me mataste, Eiro de la xingada. Onde você tá? Me escondendo na igreja, mas eles estão procurando por mim. Fique bem aí. Estamos a caminho. Ó. Beleza. Ó, gente, é isso. E compartilha o vídeo para os seus amigos, né? Isso mesmo. E deixe o like. Poste esse vídeo lá no seu Facebook, lá, ó. Só pra recomendar pros seus amigos. Vocês vão ajudar muito pra gente. Sim. E vamos agradecer muito, lógico. Sim. Beleza? Então, galerinha, até o próximo vídeo. Falou!